Tô ligado aí na correria, todo dia humildade prevalece, tá ligado? Correria, amiguinho? Brincar de correr? Vamos brincar de correr? Correria, amiguinho? Brincar de correr? Correria, amiguinho? Brincar de correr lá, amiguinho? Brincar de correr? Two Now's? Brincar Lucky Warfare A CIDADE NO BRASIL Aí já muda, né, amiguinha? Aí já muda as coisas, né?